Tão preparado pro jogo de medo? Tão preparado pro jogo de medo? Hã? Hã? Tão preparado pro jogo de medo? Hã? Hã? Tão preparado pro jogo de medo? Hã? 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 Preparado pro jogo de medo? Vou passar o AD porque muita gente vai sair agora Quer dizer, eu não sei se vão sair porque hoje o Cellbit não faz live Então armou pra mim, cusadinho Tô vendo o Dudu e o Edu, era muito zica Muito zica o Dudu e o Edu, né, PK? Aí, galera do Cellbit VAD aí, me deixa rico Tamo junto Hã? O que que foi? Ai, fiquei travado Pera, pera 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 Tá escuro o suficiente? Mais um pouco Amurabi72, obrigado pro Prime Voltou Ai, armou pra mim, mano Nem o Cellbit, nem o Alan Tamo junto Mano, eu devia fazer, sabe o que, velho? Fazer live depois do RPG, mano Que daí eu consigo trilhões de viewers E aí eu consigo colocar o verme no cérebro das pessoas Pra quem não tá ligado Eu tenho um projeto de Por onda só Tá ligado? Ai Dozer Vocês tão ligado ai Dozer? O que é ai Dozer? Pra quem não sabe, ai Dozer Ai Dozer É uma droga Que funciona Pelo som Então assim, você vai no site lá do Ai Dozer Lá no caralho Aí você paga uns 5 dólares Aí assim, ai Dozer Efeito De Cocaína Ai Dozer Efeito de De Demônios Sendo exorcizados do seu corpo Tem efeito de tudo Aí você bota Você compra isso Você dá play no seu ouvido E aí fica Fica fazendo uns ruídos no seu ouvido assim E teoricamente você fica doidão Mas não acontece A gente sabe que é mentira E não acontece nada Então O meu projeto De dominação mundial Tem a ver com o princípio do Ai Dozer Só que eu Por meio da minha voz E pelas palavras Vou implantar um verme Dentro da cabeça De quem assiste o Alan e o Selbit Pra fazer eles assistirem a minha live Ok? Então todas as minhas lives Todas as minhas palavras São meticulosamente calculadas Na hora de falar Pra fazer esse verme Crescer dentro do seu cérebro A carne do seu cérebro Vai se moldando com as minhas palavras Tá ligado? O seu cérebro ele vai reagindo De formas dando Tá ligado? Vai reagindo com base As minhas palavras e a minha voz E aí a carne do seu cérebro Vai virando um verme Que vai dominar O seu sistema nervoso central E você vai ficar devoto A minha pessoa Tiago Elias de Uberlândia Você não vai conseguir Respirar Sem lembrar de mim Você não vai conseguir Me já sem lembrar de mim Você vai estar comendo Uma feijoada Na casa da sua avó E você vai lembrar Do Tiago Elias de Uberlândia E aí Você vai querer Só assistir a minha live Com esse verme Ok? Essa é a minha voz Três dias Vendo a live do Calango Kurt Els Obrigado pelo Prime Aí, né Depois que eu Consegui Consolidar um exército Né Que vai estar com a Né De Vai estar Como é que fala, velho? Doidão Vai estar Como é que fala? Quando eu conseguir Um exército De pessoas Que tiveram Uma lavagem cerebral Isso que eu queria dizer A hora que eu tiver Um exército De pessoas Que passaram Pela lavagem cerebral Eu vou fazer eles Falarem O nosso grito de guerra Que é igual O fim do Bob Esponja O filme Né Que todo mundo Pega o Tá todo mundo Com o chapéuzinho Do balde de lixo Aí o balde de lixo Afunda na cabeça Da galera assim E eles ficam todos Saúdam o Plank Vocês vão fazer igualzinho Só que todos Saúdam o Calangão Pega no meio com a mão Aí vocês vão sair Pela rua Vão botar fogo Nos pneus Vão fazer o caos Na porra toda Mano Vão dar soco No vizinho Vocês vão fazer a melhor Eu vou causar o caos Eu vou causar o caos Eu vou acabar com o mundo Eu vou acabar com o planeta E todo mundo Saúdam o Calangão Pega no meio com a mão E vai quebrar o poste O rapazinho Vai arrancar o hidrante Vai sair água Pra tudo quanto é lado Vai ser um caos do caralho Vai ser um apocalipse Eu chamo de Calangalipse Alissa Hanna Briga pro Prime M0 louco Briga pro Prime Pega no meio com a mão É Boa noite Boa noite Tamo junto Tamo junto Obrigado Ellen Moara Obrigado pelos três meses E não adianta Tomar vermífago não Viu Tô avisando aí Meu verme é anti-vermífago Eu tomei esse cuidado Até parece que o meu plano De dominação mundial Ia ser derrotado Por um vermífago Até parece É Eu passei uma D Não sei Eu acho que eu passei Não vou passar de novo Vou passar de novo Calma Eu acho que nem vai dar pra eu passar Se eu já passei Ah deu erro Tá Passou É eu tinha passado já Ahn Partiu Inseticida Não Inseticida Não vai funcionar também não Por que que inseticida Vai funcionar com verme Você quando tá com verme Você Gospe SBT No sua garganta Claro que não Tá louco Não faz isso não Calma aí Meu mouse Tá meio Meio Meia ruim aqui Ah É um corpo Onde é que eu tô mesmo Nossa Só não sei mais jogar esse jogo Tá no hard Tá no hard Eu não sei mais jogar o jogo Calma aí Tem que vir pra cá Tamo junto Aumentar um pouco o volume Agora é jogo de medo Vou botar pra gravar Um vídeo pro youtube Se foda E aí Turma Parece que Fala mais alto Fala surdo que eu sou alto Alô Fala surdo que eu sou alto Ó Parece que Todo mundo morreu Né irmão Nossa Cabeça chatada Do Ricardo Ó Meu pai também tem Eu acho que eu também tenho Cabeça chata Cuide de mim As ideias Mano Eu sei me cuidar Caralho Vai caçar sua turma Ricardo Pode ir embora Pode ir embora Que eu sei me cuidar Mano Já fiquei sete vezes No mesmo cômodo Com o alienígena Tô vivo ainda Só minha calça Que tá meio borrada Aqui que eu fiz um cocô Nela de medo Mas Mas eu tô bem Tô suave Não preciso do Ricardo Cuidando de mim Não Ricardo Aparece um figurante desse Cuidando de mim Pelo amor de Deus É melhor não correr Né mano Porque se eu correr O alienígena vai ouvir Meus passos E vai comer meu cérebro Mano Na real O alienígena Ele não mata Quer dizer Ele não come As pessoas que ele mata Ele mata de mal Só Mas também né Alguma parada aconteceu No ninho dele Mano Alguma coisa aconteceu No ninho dele Acho que a minha mãe Mano Foi lá no ninho E matou os ovos de geral E deixou só ele vivo Aí ele é o filho Que sobrou Querendo vingar A família dele Tá ligado Que faleceu Ai Que isso Que que tem Ah Um revólio Frutuante Tem bastão de choque Tem Chega aqui vagabundo Ah Pobrema é seu né Choquinho Choquinho Tomou Papudo Tomou Papudo Tomou Papudo Tomou 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 Tamo junto Tamo junto Por que esse revólio Tá flutuante Mano Que que é isso aqui Não dá nem pra eu pegar Deixa eu ver Ah Eu tenho que o que Encontro o Samuels Na Sintético Sigson Tá bom Mano Eu tenho a impressão De que eu já passei por aqui Eu acho que eu tô dando Ah Só que Acho que eu tô do outro lado Acho que eu vi do lado de lá Eu não sei mano Eu acho que essa aqui é a região central da nave Ai corpos mortos Obrigado por esses dois meses De muito amor e carinho Cadáveres Tamo junto Dreadbag então Obrigado pelos dois meses Ah já vim aqui cuzão Eu lembro disso aqui Quer dizer Não lembro não Mano Os androids Tão fazendo a festa Véio Será que tem como eu craftar Algumas paradas Deixa eu ver Vou craftar Criador de ruídos Bomba tubo Bomba tubo é o que? É bomba né Carangão Faz mais live Pra eu ganhar mais pontos Sai fora mano Vou fazer Rihum mano Rihum Duas vezes Exclamação pontos No chat Você juntar 400 mil pontos Você consegue comprar um Ford Montana 200km semi novo 200km não 20 mil km rodados Semi novo Mano Semi novo Tá quase novo Caralho Dá um tiro nesse fio da puta Que se foda É o que não Vou ter que ir no stealth Porque eu não quero gastar Minhas balas de escopeta Bastão de choque É o melhor Pra matar ele Por que que eu não faço assim? Eu pego um garfo aqui na cozinha Entrego Eu pego um garfo aqui na cozinha Entrego pro androide Seguro a mão dele E faço ele colocar O garfo na tomada Aí já era Ele toma choque Do mesmo jeito Acho que eu peguei um bastão Peguei Só eu acho que esse Ligianigina é do mal Charlie Brown Ai, não Não Não, não Eu não sou ninguém Sai fora, maluco Tomou, papo Errei Tomou, papo Ué Ai, eu tenho que recarregar Para de me bater Eu tenho que recarregar meu bastão Recarreguei? Tô recarregando o bastão Como se eu tomar choque Não, tamo junto Toma, papudo Toma, papudo Toma, papudo Toma, papudo Toma, seu imbecil Toma, caralho Tamo junto Eu tenho mina penta Ah, meu irmão Você tá brincando Que seu primo veio aqui agora Se foda Vou gastar Tomou, papudo Toma, toma Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Tamo junto Mano, esses androides aqui São faixa branca, mano Cadê o alienígena? Ele é o único que bate de frente comigo, mano Cês são figurantes E eu sou o Madara, velho Cadê o Hashirama, cuzão? Cadê o Hiroshima? Quer dizer, é Hashirama mesmo, né? É Hiroshima ou Narishama? Ou Horishama? Como é que é? Hashirama Ou é Hiroshima? Harishama, né? Horishama Como é que é? Hiroshima Como que é? Hashirama mesmo? É Hashirama Pode ir pra... Caralho Por um segundo eu fiquei muito confuso, mano Eu não sabia mais qual que era o de verdade Eu falei certo da primeira vez Não falei? Hashirama Com você na cama Hiroshima é a bomba É, mano Eu sempre confundo porque é parecido os nomes Meio ruim, né, mano? É uma coisa meio ruim de se confundir Mas eu realmente me confundo com Hiroshima e Harishama Como é que é? Hiroshima e... Hashirama, caralho Hashirama, mano Eu tenho que lembrar Hashirama É que eu juro que eu confundo, mano Não é por mal, velho É que a minha cabeça confunde os nomes Porque é muito parecido, velho Vou pegar o mapa aqui, cuzão Eu não sou bobo, nem nada Tá ligado? Massari com a Ion, mano Atualizou meu mapa? Que que é isso aqui? Joguinho da velha? Que que é isso aqui? Tranca com senha Hum É, eu não vou ter a senha da tranca com senha Pode... Gente, acho que eu vou usar peruca, cuzão Até meu cabelo crescer de novo Ah, tá me filmando aí, seu merda Sorte sua que eu não te alcanço, mano Eu não tenho como te explodir Peraí Cadê o bagulho de reprogramar? Deixa eu vir aqui primeiro Calma aí Eu lutei isso aqui? Cadê o negocinho de reprogramar, irmão? Nível de segundo salto demais Ah, Ricardo 1B72 Brigar pelo Prime Black 404 Brigar pelo Prime RXW Ferrari Brigar pelos três meses Agora já pode mostrar a teta? Não, não vou mostrar a teta, caralho Que que é isso aqui? Ah, dá uma salvada, né? Hiroshima e Passazap Salvar o jogo Pega o transporte para a torre Se mede Mano, essa torre é aquela torre Que pega a fita métrica Coloca na parede assim Coloca a canetinha Daí coloca ela no pé E vê quanto que ela se mede, né? Às vezes é melhor calar a boca Tá ligado? Aí, ó Torre se mede, ó Mardita É a torre se mede Mardita Bebeu uma água aqui Ô Que merda, mano Aconteceu de novo aquilo Aquilo que eu chamo de síndrome Do baconzitos Tá ligado? Eu comprei um baconzitos uma vez E na minha cabeça ele era muito gostoso, mano Mas daí eu fui comer ele E ele não era tão gostoso igual eu lembrava Ele era mais gostoso na minha mente Daí eu fui Eu tava no mercado Daí eu fui comprar uma bolacha de limão Falei Nossa, aqui é o bicho pegando Mó gostoso Daí comprei Daí eu fui comer E não é tão gostoso, mano Eu odeio quando isso acontece Porque eu sempre fico tristão Igual aquele personagem do RPG do Cell, bicho Tá ligado? Tristão Eu fico tristão Porque na minha cabeça era mó bom Mas daí eu vou comer E não é tão bom igual era na minha cabeça, mano Síndrome do baconzitos Mano, é porque eu lembro Que quando eu era mais novo Quando eu era criança Eu gostava muito de baconzitos, mano Acho que era meu sargarim favorito Não tinha esquecido É verdade, esqueci Quem é tristão? Eu não sei quem é tristão Esqueci já, caralho Ah, revistinha de óculos, mano Revistinha Pô, esse elevador aqui demora pra chegar, né, mano Chamei ele Tem uns 20 minutos Quer dizer, ele chegou Mas pelo menos o... O translado é rápido Translado Tô ouvindo, Ricardo Para de falar, moça Fala surto que eu sou alto, Ricardo É verdade, Ricardo Que bosta, hein Mano, o Eitz Aquele filho da puta Que me trancou na nave Com o... Com o alienígena Morreu, né, mano Cusão de merda Encontra Samuel Na sala de sintéticos Sigson Onde que é a sala de sintéticos? Tem aqui? Ah, é aqui, ó Sintéticos Sigson Pera pra trás Pega o elevador Para sintéticos Sigson Onde é que é o elevador, carai? É aqui, meu Tô indo certo, pô O jogo tá me tiltando Pô, já vim aqui uma vez Eu lembro que tinha uma galera aqui, ó Que queria meu mal Mas eu matei todo Porque eu sou do mal, igualmente É aquilo, né, mano Telest of Us Lição que ele deixou pra nós Telest of Us A gente faz O que nós achamos que é certo Mas pros outros Pode ser completamente diferente Do ponto de vista, né, mano Eu chamei ele de Samuel Não é Samuel, não? Ricardo, né, caralho? Onde é que eu tô? Eu vou... Eu preciso dar acesso às portas, mano Eu vou tirar Purificação de ar daqui Se foda Pronto Ah, beleza Tirei purificação de ar De um lugar só Ah, revistinha de moda, mano James Bond, mano O Liginigna era pra... Mas o Liginigna Ficou na nave, né, mano? Naquela nave que eu tava com ele Ele não voltou Só eu voltei Ele tá lá ainda Não é possível que ele é inteligente O suficiente pra voltar pra cá Eu não duvido Não duvido nem um pouco Ah, eu já vim aqui, mano Quer dizer Eu não lembro, mano Tudo parece igual pra mim Tem que pegar o elevador Elevador Vou pegar o elevador Eu Mas acho que eu já vim aqui Dá pra entrar aqui? Nível de segurança É tudo demais Por que vocês tão mandando É o emote E dar a mãozinha na cabeça, cuzão? Um pé na estrada Eu vou botar Que já tá na hora de... Ripley Tem um alerta de segurança Disparando nos laboratórios Aí perto Os elevadores estão desligados Parece que os sintéticos Da Sigson Não gostaram do modelo De espionagem Da Weyland e o Tani Então como eu sou? Você vai ter que escalar Tem uma ventilação de serviço Que vai até o fosso Do elevador aí Em algum lugar Ô, vacilo fazer isso com o rapaz, mano A dor que deve tá Na mandíbula dele, mano Eu acho que o iShow Faz isso aqui Pra ficar com a mandíbula Daquele tamanzão Exercício, né, cuzão? Fica malhando O músculo uma hora vai crescer Daí o iShow Fica com a mandíbula Estourante de gigante É pra cá mesmo? Pra cá mesmo? É pra cá mesmo Dá explorada pra cá Não vai ter nada, né? Vou vim pra cá Um pé na estrada Eu vou botar Que já tá na hora de Um horizonte E um céu azul Que mais eu poderia pedir Ah, vai ter senha, mano Que vacilo, bro Deixa eu ver no Facebook aqui No Facebook vai ter a senha Sempre tem Ah Não fique nervoso Mas eu passei pelo posto do elevador E fechei a porta de acesso Atrás de mim Tinha um android me perseguindo Então eu tinha que sair de lá Se você encontrar algo Pra cortar o painel O código é 8382 Não se preocupe Se eu não voltar pra buscar você Nenhum sinal dos pombinhos Mas eu tenho muitas armas E suprimentos aqui Russell Ai Toda vez eu saio do PC Aí velho E continuar olhando, mano Um pé na estrada Eu vou Um posto avançado do progresso Por Julia Jones A débil origem da Sixxon Depois da Wayland Industries Liberar o segmento de MRL A Sixxon teve sucesso Fabricando em massa Os componentes de voo Cruciais para a corrida colonial Que viria a seguir Sua expansão subsequente Junto com a reputação Por criar alternativas De baixo custo As máquinas da WY É questão de domínio público Atualmente A Sixxon está tentando mudar A sorte de postos avançados Coloniais em declínio Estações como a Sevastopol Recebem investimentos E as empresas afiliadas A Sixxon cuidam das lojas Mas os padrões econômicos Que já funcionaram Dentro do sistema solar Não floresceram no espaço sideral Na Sevastopol Androides produzidos em massa E sem muitos detalhes Ainda estão dentro de suas caixas As máquinas das instalações De pesquisa Ainda estão em voltas Do mesmo plástico Que foram entregues As docas de comércio São usadas apenas Pelo fervilhante mercado negro Do qual os residentes Aprenderam a depender A Sevastopol É uma cidade fantasma E ninguém se importa Qual que é a senha mesmo? Esqueci 8-3 o quê? 8-3-8-2 Vou mostrar depois A memória não Memória é merda Memória é merda Acabei de ler o bagulho Ah, mano Eu vou entrar no cu E a legenda Vai aparecer com a cauda dele Pegando no meu pescoço Escale o posto do elevador Até os laboratórios Como que escala o posto do elevador? É pelo cu mesmo, né? Ela tem que entrar aqui Não vai ter jeito não A renite vai até cá O tanto de poeira que tem Pé na estrada Eu vou botar Essa música é na minha cabeça, velho E olha que eu nem assisti, irmão Urso Nossa, mano Eu tenho que fazer essa volta Pra entrar no posto do elevador E se ele parar comigo dentro? Ai Que sorte Nem o anal E nem o cabeludo Estão em live Que sorte, mano Ganhei na loteria, cuzão Nossa, eu tô perdido, mano Minha cabeça me pregou várias peças Eu não sei onde eu tô mais Alô Ah, mano Essas escadinhas vão cair Quer ver? Eu vou assustar Olha lá, maluco Vai logo Ai, caralho, maluco Mano, esse cara tava caindo O que que acontece se eu não... O que que aconteceria se eu não tivesse vindo aqui? Eu morria? Acho que eu morria Subir aqui O bagulho tá caindo aos pedaços, mano Tá foda Gostosa Não sou Ai, eu vou assustar, mano Corredor muito longo, cuzão Ai, caralho Eu tô com medo, velho Eu tô com medo dele aparecer no duto Na minha frente Agachando no meu... Pra minha direção Vou ficar com a escopeta na mão, irmão Não sou nem idiota, tá ligado? Chega aí, cuzão Gostoso Não sou? Preso em nome da lei Quem estiver aí Sai com a mão pra cima, caralho Eu tenho uma escopeta Como se eu custa você Tô brincando, pelo amor de Deus Foi aqui que eu parei de purificar o ar? Não, acho que não Acho que só tá frio mesmo Alô? Alô? O que eu tenho que fazer aqui? Encontro o Samuel Tá bom É Samuel? É? Achei que era o Ricardo, mano Confundi Hum Mó frio do caralho Ai, caralho Maluco Não tava procurando, não Ai, ai O tapa mais silencioso da década Deixa eu usar o medkit aqui Só um segundo Ah, o som bugou de novo, né Agora parece que tem um cara infinito na minha esquerda Ó Fala alto Proibido maletarras Aqui, ó Tá escrito aqui Parado lá Parado lá Esse cara tá vivo, eu sei Esse aqui também Mano, eu não consigo finalizar eles, mano Eu tô com medo de ter deixado alguma coisa passar Não, mas acho que aqui não tem nada, não Vou ficar com a escopeta na mão ainda Calma Ah, mano Eu vou tomar susto de algum desses imbecis, mano Ou senão, do nada, todos vão voltar a funcionar Quer ver? Muito escuro Muito escuro Ah, muito androide morto, irmão Muito androide morto Não tô gostando dessa parada Eu tenho que desligar isso? Será que eu tenho que desligar isso? Vou desligar, se foda Calma, eu desliguei ou eu liguei? Parece que eu liguei Liguei, pô Aqui a luz até acendeu Não, se ele não Parado lá Preso em nome da lei Você também Fica na sua aí Fica na sua aí, bro Você também, irmão Fica na sua aí Que você tá ao meio, caralho Não tem por que você me bater, não Ai, velho Eu tô com medo É... WTF, Marcelo Brigar pelo Prime João Corso Brigar pelo 6 Ah... Nicolas R Brigar pelo Prime Lud Z Brigar pelo 5 meses Sabux BR Brigar pelo Prime Lua Barbosa Brigar pelo Prime Amigo Raposinho Brigar pelo 100 bits Parado lá Parado Romou, velho Caralho Solado, mano Ó, um tiro de shot E um tapa da... Com a coronha Eu consigo finalizar o maluco Você tá vivo, né? Eu sei que você tá vivo Ah, beleza Calma aí Pera aí Tá me dando medo Esse lugar aqui, velho Não tô nem zoando Calma aí Sensorzinho Facebook Dá pra entrar aqui? Não Também não Esconder E o maluco Andando na minha esquerda Até agora, mano É isso Vê se pode Ai, velho Vai sintonizador de acesso Calma aí Já vou, mano Opa, tem um item por aqui Aqui, ó Carteirinha de identidade Teve alguma coisa que eu deixei passar? Tem um bagulho aqui dentro Ó, o Facebook Deve ter algum jeito de entrar Vou voltar Calma aí Antes de continuar Deixa eu voltar Deve ter algum jeito de entrar aqui Aqui Caralho Por que não aparece no mapa? Agora aparece Fica na sua aí Fica na sua, mano Pegar uma sucata Fica na sua aí Todo mundo, mano Deitadinho Caralho Eu tô armado Lutear aqui Calma aí Vamos juntos Agora o Facebook Câmera de reformatação Investigações Aqui o executivo da Simpson Ransom falando Eu acordei e encontrei um trabalhador sintético na minha suíte Quando perguntei o que diabos estava fazendo Ele avançou Tive que sair do meu próprio apartamento Mande seus melhores técnicos para o núcleo do Apollo E descubra o que diabos está acontecendo agora Quero essas coisas sob controle Quero um relatório completo o mais rápido possível Desculpa É que o Russell, ele quando fala um áudio Ele tem que... Ele solta isso no final Nunca entendi isso do Russell, velho Para louco A porta aqui tá destruída Não consigo chegar perto Passe pela porta eletrificada Ué, nível de energia alto demais? Ô, louco Então eu tenho que desligar um dos... Ah, não Tá aqui, ó Pera, hã? Assim mesmo, você quer ir? Acho que agora vai, né? Ué, mas eu não tenho que ir pra lá então? Pra onde eu tá raindo? Pra onde é que eu tá raindo? Pra lá? Calma aí, pera aí Deixa eu voltar agora pra ver o que tem lá Que eu não sei Essa dublagem de algum jogo Eu não tenho Não tenho como Porque primeiro porque eu não sei doblar Segundo porque não tem jogo Terceiro porque eu sou burro e ruim Terceiro porque eu não tenho nenhum tipo de formação Quatro porque Porque ia ser um pouco vergonhoso Porque eu não sei Ei, renas Obrigado pelo Prime Teozinho Obrigado pelo Prime Ê, Teozinho Obrigado, Teozinho Pegar uma injeção aqui pra você Creó, Teozinho Faz um medkit aqui pra você também, Teozinho Tamo junto Como você sabe Como você faz pra ser tão aleatório assim Nem te conto, mano Tô brincando, caralho Meu cérebro funciona dessa forma O que que eu posso fazer? É a mesma coisa de você perguntar pra um Pra um urso Mano, por que que você hiberna, irmão? Você fica o inverno inteiro dormindo Tu é burra, é? Não, caralho É um bagulho natural do cara, mano O universo Fala pra ele que ele tem que agir dessa forma E ele age, tá ligado? Assim é comigo também É tipo hibernar Só que no meu caso é falar bosta É natural Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Vou andar de canoa Faz um curso de dublagem Mas esse é o plano Só que primeiro eu tenho que fazer Três anos de teatro Daí depois eu tenho que fazer o bagulho pra Não é o que dá pra fazer durante também O curso Ah, tá brincando que fechou Tem uns caras aqui, velho Tem uns caras aqui É o Samuel Samuel, caralho Samuel, você vai morrer Boa, Samuel Não morre pra ele não, Samuel Nossa, ele não me viu aqui Caralho, Samuel Você é cego, hein, cuzão Nossa Nice, Samuel Foi a primeira pessoa Além de mim Que eu vi Lidar com algum tipo de ameaça Mas agora eu não sei Se o Samuel é do mal ou do bem, mano Ele foi muito mal Acho que ele é do bem, Samuel Não é meu amigo? Tocador de bribal Quem não era meu amigo Era o Eitz Mano, aquele filho de uma puta Que me deixou na nave Junto com o predador Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Vou usar o botão Os malucos vão criar vida Putz Bom dia, Carla Você tá boa, Flor? Como é que tá o filho? Entrar no Facebook aqui Com todo o respeito Vale brigar pelos nove meses Não, não Sem chance de eu dublar o César Primeiro porque eu não consigo dublar Uma pessoa de 30 anos Segundo que eu não sou profissional Joana Crick Obrigar pelos quatro meses Você já podemos namorar legalmente Mesmo que vem Tô indo pra Uberlândia Conhecer a sogrinha Claudinei E o rio Uberabinha Uberabinha é zica, mano Suzani, querida Vou ter que te deixar pra próxima Estou recebendo relatórios lá de baixo Sobre um comportamento anormal dos androides Pode ser que esteja relacionado A todas aquelas pessoas desaparecidas Preciso que você vá até a sala de exposições E se tranque lá Tem um botão de confinamento Perto do meu terminal De quando essas máquinas ainda valiam alguma coisa Não se preocupe com eles São apenas modelos de exibição Aguente firme Eu vou resolver isso E poderemos finalmente comemorar a concretização do acordo Quando não estivermos em horário de trabalho Ai, 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 ai Ah, saí do Facebook, mano Saí do Facebook, calma aí Última chance É gostosa, sim Depois da deixamos os técnicos se preocuparem com isso Espero que vocês caem o seu melhor pessoal pra isso Horaos de visita Mano, pra ela ter morrido em horário de trabalho Olha, ela deve ter sido uma das primeiras a morrer Né, cuzão Por que que o corpo dela não tá, tipo Saindo as baratas Quer dizer, até agora eu não entendi Por que que tem baratas no espaço, né Pra começar Mas Mas não era pra ter umas baratinhas nela aí, não Ah, mano Esses malucos vão criar vida e vão me matar Deixa eu dar uma panelada na cabeça deles logo Se não vier todos de uma vez Vai vir um só Então eu tenho que descobrir qual desses é o farsante Qual de vocês é o impostor, caralho Ah, porta trancada, mano Como que eu vou passar Sai das salas de exposições e sintéticos Ah Ah, eu tenho que sair dessa sala mesmo Parece que eu não tô achando nenhum lugar pra sair Tem que sair por onde eu entrei Suspender bloqueio, cuzão Achei, pô Tamo junto Tem que suspender o bloqueio de cá também? Não, acho que já abriu Baratas sobrevivem a tudo Por que não sobreviveriam Sobreviver Claro, né Tamo junto, tamo junto, maluco Tamo junto Cês não vão criar vida também não, né Pô, eu tentei finalizar ele antes Ai, caralho Ai O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que que vocês tão fazendo, mano? Tem que direcionar gás Porra, direcionar o gás, se foda Me direcionei o gás Tô botando fogo neles, hein Tamo junto Passa aí, passa aí Cês não são os pirocari cristal? Passa aí, caralho Ah, eu tenho que vir pra cá Mano, eu não vou nem me preocupar com esses caras, mano Tá de boa Eu tenho uma bala ainda? Tem Puta, é foda, né, mano Porque eu só tenho uma bala agora Opa Molotov Projeto de escopeta Eu consigo fazer bala de escopeta agora Pera, hã? Não consigo, não Consigo ou não consigo? Acho que não Ué, mas eu peguei um projeto Não peguei, não? Eu tô louco Eu não peguei um projeto? Ô, o jogo me deu bala de escopeta Tá pra caralho, cuzão Agora fudeu Porque é sinal que eu vou ter que matar Ó, medkit Tô me maquinando aqui de coisa Nossa, vou ter que matar todo Ó, só isso aqui Minas Pen Minas Pen Medkit Nossa, o bicho vai pegar Molotov Nossa, o bicho vai pegar demais Vocês não tem noção do quanto que o bicho vai pegar Ai, irmão Eu vou ter que matar muito androide, véi Deixa eu salvar aqui, calma aí Relaxa, vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Opa, quem falou isso? O que você quer dizer com bloquear a porta de acesso ao elevador? Todos os seus suprimentos e armas não significam merda nenhuma enquanto o sintético que estava perseguindo você Quem? Todos os seus equipamentos e armas não significam merda nenhuma enquanto o sintético que estava perseguindo você ainda estiver aqui embaixo Eu acho que ele não me viu Está de pé olhando para os nossos serviços antigas no miranche na fábrica de fluidos Deixa até lá e descubra essa porta agora Mantendo a fé Não sei quantos de vocês ainda estão por aí para receber isso Mas eu tenho armas e suprimentos e ficarei do lado de fora da sala de exposições de sintéticos Espero que fiquemos a salvo da criatura lá Smith está comigo e eu esperando ser deixada na recepção da fábrica de fluidos Eu ainda não vi Suzane, se você estiver com ela, me avise Como que descobre a porta? A Wartox pegar para os 300 bits Schwintz brigar pelo Prime Budim Kawaii brigar pelos 2 meses Leozinze brigar pelo Prime Joana Cray Cray brigar pelos 4 meses Já agradeci né Tá, vocês estão prontos para o pau quebrar? Porque eu acho que o pau vai quebrar Eu não tenho slot para pegar esse item aqui né Pera aí Pera aí, aqui Pera aí, a carteira de identidade É aqui ó Carteira de identidade Tá me dando fome, mano Daqui a pouco vou entrar no modo alimentação Daqui a pouco vou jantar Minhas armas estão tudo recarregadas Lança chamas Não é que lança chamas não vou usar não Vou usar só mina pen Molocotov Escopeta Bastão de choque Eu tenho um Revolve Tá, vou ficar com revolve Carrega tudo Lô imbecil E aí turma Passa no fogo aí Tamo junto Tamo junto Eles nem foram Eles sobrevivem ao fogo Tomou papudo Tomou, tomou Tá tomando Não Me solta Me solta Seu palerma Estrupício Ai Seu primo Tomou 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 Agora vou pegar a escopeta Tamo junto Morreu todos Ah, tem mais um aqui, mano Só consigo pesquisar um Peguei cartão de acesso Peguei o cartão de acesso Brise 1 Obrigado pelos 5 meses Por que que eu tô planejando De projetos do ano que vem Eu vou construir um carro Pode ser que alguma parte Dessa história eu tenha inventado Viu Talvez eu não vá construir um carro Não Pô, já passou da hora Da alienígena aparecer Acho que em breve Acho que uns 5 minutinhos Ele aparece de novo Falando Oi, voltei daquela nave Você achou que só você Fala a boca Fala a boca Fala a boca Peguei essa aqui Vou desligar essa parada aqui Se foda Siga Samuel Cadê o Samuel? Calma aí que eu tô explorando aqui Só um segundo que eu tô explorante Tô explorante Encontro o Samuel Calma aí, caralho Já vou encontrar o Samuel Pera aí Vou salvar aqui primeiramente Samuca Não, eu acho que a partir do momento Que o Detran é construído Ele para de funcionar automático É um mal Porque nenhum Detran funciona Não é possível Tá, eu tenho que vir por aqui então Demorou Quer dizer Eu tenho que pegar o elevador Transporte seguro até Eu tenho que vir pra cá mesmo? É pra cá mesmo Pegar o elevador Demorou O elevador está descendo Para orientação de androides Elevador descendo Elevador descendo Elevador descendo Atenção chat Isso é rerun Dá pra perceber que ele tá gostoso Que nem na última live Essa foi boa Essa foi boa Essa foi boa Gostei, gostei Gostei Essa foi boa Erigo Obrigado pelo Summit E1 Falha de energia Ah, soltando faisquinha, mano As portas do Mons S.A. Ah, vou ter que fazer um parkour Não vou? Vou ter que passar pelas portas Dos Mons S.A. Irmão Fui, fui Se foda Ai, vou cair Não olha pra baixo Não olha pra baixo Eu olhei Ai, caralho Não olha pra baixo Não olha pra baixo Olhei Puta que pariu Olha pro ladinho Não posso passar Quando tiver vapor Não posso passar Quando tiver vapor Calmou Parou o vapor Parou Passei Por favor, vapor não volta Ai, tomei vapor quente Na nuca Espera Parou Fui Tô indo Que isso Saltar Tá bom Saltei Toma aí Pera o vapor Pera o vapor Fui 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 Tô indo Agora é a hora que dá tudo errado, né Não é possível que vai dar tudo certo Pulei Agora é a hora que dá errado Esse cara vai cair agora Esse cara caiu Esse cara vai cair Android vai aparecer Alienist apareceu Alguma coisa aconteceu? Pelo amor de Deus Não é possível que deu tudo certo Tá tudo certo, mano As ideias Nada faz sentido Nesse jogo Como que dá tudo certo Um negócio desse Tem bagulho Tem tudo pra dar errado Só faltou dar errado Agora é a hora que ele volta Agora é a hora que ele volta Ele vai cair do teto Na minha frente, ó Fica vendo Ó o susto que eu vou tomar Aguenta o coração aí, gente Já prepara aí o susto Que vocês vão levar, cuzão Fazer um medkit Tô com quatro medkit Vai tirando Henrique e Matt Obrigado pelo Prime Vamos juntos Não me assusta Você é um cara muito legal A minha mãe foi no seu ninho E matou todos seus irmãos Mas eu peço desculpa Porque eu não tive nada a ver com isso, não A minha mãe, ela já morreu Eu peço mil perdões Eu sei que você quer se vingar Mas no The Last of Us Nada acabou bem Alienígena Deixa eu viver Alienígena Deixa eu sonhar Eu quero ir num show do Bruno e Marrone ainda Não fui porque eu tô aqui no espaço Então deixa eu ter outra chance Nesse compasso Nesse compasso Alienígena Cheguei agora Por favor O meu olho tem as córnea Por favor, alienígena Tenha misericórdia Tá forçadinha Tá forçadinha pra rimar a córnea Com misericórdia É foda, né, mano Puxa o bagulho Ah, a camerinha Tá filmando, velho Fazer um vlog pra internet aí Tamo junto Ah, seu arrombado Caralho Vai tomar tiro de escopeta na cara Vem cá Ele me viu Ele me viu Ele me viu Tomou Tomou o combo Ah, esse combo tem pra ninguém não, mano Tamo junto O problema é que agora eu acordei todos os primos dele, né Eu fui despertador dos primos dele Eu consigo quebrar essa aqui, será? Acho que alcanço, hein Quebrei Ah, maluco Sério? Ah, vou dar tiro de escopeta nesse maluco também Se foda Que isso Ah, demorou pra morrer agora, caralho Você tá morto, né? Me fala que tá Pelo menos um Ai, não Não, caralho Me deixa Calma Calma Deixa ele pegar fogo mais Deixa ele pegar mais fogo Deixa ele pegar mais fogo Vou tirar só as bolas, cuzão Bombou, papudo Não sei se atirar na cabeça é mais efetivo ou não Mas eu vou começar a atirar na cabeça mesmo Porque, sei lá Eu acho que é mais efetivo Pelo menos na minha cabeça é Tomaste, papudito Tem ventilação aqui no bagulho, hein Vou entrar Quer dizer Quer dizer É pra eu vir pra cá mesmo Nas bolas não deu muito certo Então, mano Mas falaram pra mim Que não Que não Que tanto faz Tanto faz Atirar na cabeça Ou fora dela Buda não mesmo Pelo que eu entendi Nesse jogo aqui Ah, é pra cá Então vou entrar na ventilação Você tá maluco, irmão? Que susto do caralho Morre num lugar Que eu não borro de susto Quando eu entro Ah, dava pra eu entrar Pela ventilação, cuzão É isso só Tá bom Mirou nas bolas Só por prazer, então Ah, mano Eu imagino que deve doer Você tomar um tiro nas bolas Tá ligado? Se bem que Qualquer lugar que você me der um tiro Acho que vai doer bastante, mano Então prefiro Não passar por isso Mas Nas bolas Deve ser que dói também Não me filma não, caralho Vou desativar essa câmera Onde que é? É aqui Só tivei o bagulho Sensor Sensor Facebook, sensor Não consigo pegar o sensor, deixa eu ver se dá pra fazer Alguma coisa Dá pra fazer mais Medicaid Opa, mina pen, vou fazer Né, porque agora os androids são meus inimigos Já levei tiro de paintball nas bolas. Tá louco, mano? Você ficou com a bola roça? Vermelha? Rosa? Quer dizer, depende da... da cor da bolinha, né? Que atirou o bagulho. O que será que tem aqui, hein? É foda andar pela ventilação, mano, porque... Não sei se vai ter alguma coisa ou se é só um caminho alternativo. Acho que é caminho alternativo. Não vou entrar lá, não. Se foda. Vou vir por aqui mesmo. Levanta não, vagabundo! Me filma não, caralho! Ai, me filmou. Parou, chega. Parou. Opa. Mas bem que isso aqui não tem problema, né? Não ativou ninguém. O problema seria se tivesse ativado uma galera aí, mas não ativou, né? Então tá só. O bagulho de... de desligar tá aqui do outro lado, mano. Por que não pode filmar? Porque faz pã, 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 e aí os bichos acordam e... vem me... cortar meu pescoço. Perdoe um ativado. Quê? Isso ali. Comece? Foi. Aberstando. Beleza, centralizador de acesso. Beleza, o número três. Ai, cara. Aqui? O cisne apontando uma espada. Daí tem aqui o Roger Federer jogando tênis. Aí um rapaz fazendo uma borboleta. Daí aqui o pingue-pongue invertido. Demorou. Porque eu errei da primeira vez. Samuel? Samuel? Sou eu! Eu aqui, ó! Tamo junto, Samuel. Eu não sei o que é Apolo até agora. O que é Apolo? Até agora eu tô jogando esse jogo tem 11 horas. E eu não sei o que é Apolo. Pra mim Apolo era o irmão do Paco. Da novela lá, deu a cor do pecado. Como é que é? Deu a cor não, mas é a cor do pecado. Como é que é? O nome da novela, mano? Aqui tem o Paco, o irmão do Lys. Que na verdade o Paco chama Apolo. Só que daí ele afoga no mar. Porra. Uma novela tristona, mano. Eu curtia, mano. Porque tinha a preta, né? Aí tinha o filho dela, que era o Raí. Daí, mano, o Raí... Ele era todo envolvido lá. O Neila Torraca. Não, não era o Neila Torraca. Era o... Lima Duarte, mano. Era o vô do Raí. Daí... Aqui tem a família Sardinha. Esse mesmo, esse mesmo. Da cor do pecado, é. Isso aí, meu. O que eu tenho que fazer agora, cuzão? Dá a volta aqui, né? Se for, tem nada pra fazer. Vamos. Tá tudo soltando faisquinha, mano. Vou usar a câmera de reformatação. Usa aí. É a única opção. Tive que desviar a energia da área para poder tentar... Tá bom. Vai lá. Relaxa. Spoiler da cor do pecado. Foi mal, mano. Foi mal. Quer dizer... O Raí teve problemas com o Lima Duarte. Eu não lembro o nome do personagem do Lima Duarte. Que era pai do... Do Apolo. Eu não lembro, mano. Eu lembro que os dois irmãos... Um era meio arrombado e o outro era gente boa. Daí, um deles afogou no mar. Logo no começo da novela. Relaxa. Isso não é spoiler, foi o primeiro episódio. Afonso? Foi o Afonso? Não, não tinha Afonso. Tinha Afonso? Paco que afogou. É, mano. Foi o Paco que afogou, cuzão. Falando bosta aí. O Barney nem sabe da novela esse pai. Tá inventando Afonso. Nem deve ter Afonso. Samuel? Samuel, só me matar, seu imbecil. Idéia merda. Samuel, caralho. O que você vai fazer, irmão? O que esse maluco vai fazer? Ele vai fazer ressonância magnética agora, mano. Tem outra coisa pra fazer mais importante, seu imbecil. Tô tomando choque! Samuel! Ah, é, agora que você fez merda, eu tenho que arrumar, né, caralho? Você precisa fazer isso na ordem correta. O efeito cascata será fatal pra mim. Estou acessando os diagramas da sigla. Efeito cascata? Primeiro removo o cabo vermelho. Primeiro cabo vermelho. Certo. O vermelho primeiro. Vermelho primeiro. É só um humano. Sabe. Isso não é um trem. É signo. Esse aqui que é o cabo vermelho? Tem um cabo vermelho aqui, cuzão. Super, super! Ah, tá. Verde? Cadê o vermelho? Vermelho, vermelho. Samuel, burro. Não, eu falo pra ele, não vai se arriscar dele. Eu sei. Daí ele entra. Ai, socorro, tá dando merda. Arruma aí pra mim, óbvio. E agora? Agora é o azul. Tá escuro pra cacete, Samuel. Eu fiz o cidadão tônico, já era, né? Ação conectado. E agora? Estou com problemas para acessar os... Agora o verde, né? O Apollo está dificultando as coisas. Preciso do próximo, Samuel. O quê? O que está acontecendo aí, Ripley? Acenderam as luzes de emergência. Não dá pra saber a quantos... Ah, que pariu. Você vai ter que me guiar até... Dá o tônico, olha lá. Fudeu. Agora eu estou na o tônico temporariamente. O Apollo está ligado a uma tomada da parede. Tinha uma maca de cabeça pra baixo perto dele. Maca de cabeça pra baixo perto dele. Maca de cabeça pra baixo perto dele. Não vejo! Estava ligado na parede. Aqui, ó. Não tá na cabeça pra falar. Tá tombada, caralho. Se foda. Se não for isso aqui, nós vai morrer. Se foda. Achei. Só mais dois, Ripley. Procure um painel de chão aberto. Deve ter um androide desativado do lado dele. Tá. Painel de chão aberto, androide desativado do lado. Painel de chão aberto. Ah, mano. O Igon 3K tá assoprando o veículo aqui no chão. Ai, dei tiro no bagulho sem querer. Calma aí. Igon 3K tá assoprando o veículo no chão da sala aqui, cara. É até difícil de ver. Demorou. Tamo junto. Tá vivo aí, vagabundo? Alô? Morreu já. Ai, dando choquinho pra caralho. Tá vivo, pô. Ficou alguma sequela? Tá de boa? Só uma dor de cabeça do caralho, né? Toma um tiré-nói, irmão. Morreu. Não, nem foda-se. Tá brincando. Para mais alto! Como se eu tivesse uma vida de verdade. Eu... Te agradeço por isso. O transporte do Apolo está aberto. Assim que chegar ao núcleo, ele vai falar com você. Nossa, a voz dele tá muito estranha no leito de morte, né? Parece que ele tá suavão. Beleza. Meu único amigo morreu. Caralho, Samuel. Ricardo, me ajuda agora, Ricardo. Só sobrou você, irmão. Morreu, né? Samuel já era, morreu. Eu fiz tudo isso aqui pra ele morrer. Ó, maluco. Vamos fazer o Apolo suspender o confinamento. Pega o transporte particular até o núcleo do Apolo. Tá. Porra, Samuel, desgraça! Eu vou lá lutear ele, se foda. Ah, não consegui entrar, né? Acho que eu não consigo entrar, não. Beleza, pingue-pongue invertido. Rapazinho fazendo um golpe de Karatê. Número 3, Pokébola. Ahn, no Araújo, brigar pros 7 meses. Cheiro de Pudim, brigar pros 100 bits. Casimir Top 1, brigar pro Prime. K4, brigar pro Prime. A Drish 1, brigar pro Prime. Tamo junto. Que fome da porra que eu tô sentindo. Daqui a pouco eu vou entrar no modo Alimentation. Que eu peguei? Será que eu consegui entrar lá pra lutear o cara, pelo menos? Dá, não. Putz. Quer dizer, será que não mesmo? Acho que não. Mas será que não mesmo? Será que não mesmo? Não. Vou salvar, então. Vamos lá, então, né? Nessa bola. Ah, eu tinha que vir por aqui mesmo. Ah, suave, então. Dei a volta, mano. Ah, é aqui, ó. Que tá fechado. Putz. Putz aqui, mano. Ah, mano. O cara foi fazer uma ressonância magnética no meio do bagulho, mano. Não sei porque ele foi me ajudar. Ficou preso na máquina.